Desde então, para mim, isso era na área médica, mas desde então eu fiz o vestibular, passei aqui na FIP e vi que o curso oferece diversos tipos de oportunidade que a gente pode atuar no mercado. O curso de tecnologia em radiologia, ele oferece aos alunos uma junção da teoria com a prática, no qual o aluno pode estagiar desde o terceiro período até o último período do curso, obtendo a oportunidade de realizar práticas tanto na área de raio-x convencional, raio-x pediátrico, odontológico, veterinário, tomografia, ressonância magnética e medicina nuclear. Hoje a FIP representa o meu futuro, com diversos professores bem qualificados, que eles buscam almejar que os alunos sejam um bom profissional bem qualificado no seu futuro.